Oi! Calma gente, não fiquem assustados com os meus cabelos, eu vou explicar pra vocês. Seis meses atrás eu fiz um vídeo cortando meu cabelo, o vídeo se eu não me engano chama até como eu igualo o meu cabelo, eu queria igualar meu cabelo, mas confesso que eu não tô aguentando o meu cabelo sem corte e hoje eu resolvi cortá-lo. Vai dar certo? Não sei! Só sei que eu preciso cortar e eu vou me aventurar. Eu já andei pesquisando algum corte, alguma coisa diferente e eu cheguei a uma conclusão de como eu vou fazer e eu vou mostrar tudo pra vocês. Ontem antes de deitar eu fiz uma umectação com óleo de coco, se vocês quiserem ver eu tenho até um vídeo como eu faço, vou deixar linkado aqui embaixo. E agora eu vou lavar o meu cabelo pra poder cortá-lo. Então se você quiser participar dessa loucura, vem comigo! Prontinho! Já lavei meu cabelo e eu vou explicar pra vocês mais ou menos como vai ficar. Eu quero na região da franja um pouquinho mais em camadas e atrás eu quero ele mais reto. Como se estivesse igualando mesmo. Eu só quero, na verdade, eu só quero dar um corte aqui na frente. E atrás eu vou deixar igualadinho. Como eu quero só mexer na franja, eu vou primeiro dividir. Vou pegar a minha franja, vou saber onde ela está. Pintei assim o cabelo pra frente. Eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui. Na verdade isso é um franjão, não seria exatamente minha franja, mas é a parte da frente. E é nela que eu quero mexer. Não tá retinho. Vem de novo. Até ficar retinho aqui, ó. Tá vendo? Separei. Se você for fazer esse tipo de corte, faz... Tira um pedacinho, depois se você ver que você quer mais, aí tira mais um pouquinho. Vai com calma, tá? Não vai cortando já direto aqui. Fica legal? Fica. Mas às vezes você pode assustar. Então vai cortando aos poucos. Eu só quero dar um leve balanço no meu cabelo. Um leve corte. Então eu vou cortar pouquinho. Eu vou cortar isso daqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. Uns quatro, cinco dedos. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tchanam! Cortei. Ó. Essa parte eu já cortei. Eu vou dar uma separada. Já desembarassei ele todinho. E agora o importante é você dividir ele bem no meio, pra poder ficar as pontas bem retinhas. Então eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Com um pente. E vou abrir aqui, ó. Dá pra ver? Eu não consigo ver se saiu retinho, mas eu acredito que tenha saído retinho. Então, aí você deixa ele bem retinho. Pra ser bem sincera, eu não gosto de cortar o meu cabelo quando ele tá molhado e sem escova. Mas hoje eu vou fazer. Também dá, tá? Eu confio muito no meu taco. Mas se ficar alguma diferença, eu conserto quando eu fizer a escova, quando eu tiver com ele bem lisinho. Então aqui, ó. Pra ele ficar igualado, retinho lá atrás, eu vou cortar aqui, ó. Vou ver quanto que eu quero. Gente, ele tá enorme. Olha. Tá na cintura. Então eu vou cortar ele mais ou menos aqui, assim, ó. E eu procuro cortar com a cabeça reta. Porque se eu cortar assim, ele já fica inclinadinho. Se eu cortar pro outro lado, aqui vai ficar inclinadinho. Mas eu quero reto. Então eu vou ficar com a cabeça bem retinha. Prontinho. Agora eu venho do outro lado e faço a mesma coisa. Vou dar uma nivelada, assim. Foi mais ou menos uns quatro, cinco dedos. E... Tchum. Agora eu vou fazer assim pra ver se eles estão ok, ó. Aí eu dou uma ajeitadinha nos dois aqui, ó. Meu cabelo ainda falta bastante pra igualar. Tem vários pedaços de vários tamanhos aqui. Então por isso que ele ainda não vai ficar retinho lá atrás, ó. Mas eu já tô igualando. Pronto. Ó, tá vendo? A parte da frente ficou mais curta e ficou encamadinha. Tchum. É que molhado assim não dá pra ver muito. Mas quando eu tiver seco, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês. Agora eu vou finalizar meu cabelo pra ele ficar todo cacheado. Eu tenho um vídeo mostrando como eu finalizo meu cabelo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então até daqui a pouco, quando ele estiver totalmente pronto, seco, lindo, maravilhoso. Acabei de finalizar, ele ficou assim. E quando ele estiver sequinho, eu volto aqui. Tcham! E o meu cabelo ficou assim depois de seco. E ele ficou curto, curto. Muito curto. Mas é só a impressão. Porque ele não tá tão curto. Ele tá comprido. Olha só. Quando eu fizer a escova, ele vai ficar mais comprido. Mas era bem isso que eu queria. Esse corte assim, ó. Essa coisa mais curta na franja. E compridinho atrás. E atrás ficou assim. Dá pra usar assim. Ainda dá pra bater cabelo e usar assim. Eu adorei o resultado. Tô aqui me sentindo com cabelo novo. E eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Em todas elas. Eu sou Drica Matheus, com K. No Snapchat agora, gente. Tô me divertindo horrores. Eu mostro a minha vida inteira lá. Aquela que eu mostro a unha. Um super beijo pra todo mundo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.